Eles foram presos depois de tentar tomar um carro de assalto ontem. A situação se tornou mais dramática, porque no banco de trás havia uma criança de 7 anos. Eles agiram com violência, principalmente a tortura psicológica no ar. A festa do bando acabou em menos de 24 horas. Com o carro roubado na noite do sábado, a quadrilha passaria o domingo cometendo novos assaltos. No início da tarde, a PM encontrou o veículo com os quatro bandidos, no bairro Nazaré. Prendeu três, um deles conseguiu fugir. Eles fizeram um assalto ontem à noite, uma senhora no sinal, e tomaram de assalto o veículo. Ela estava com os dois filhos, uma menina de 7 anos e um menor de 16 anos. Ela quase que não consegue tirar a criança de 7 anos, que estava na cadeirinha. Ela ficou puxando eles, gritando, inclusive com fotos ameaças, ameaçando. Vou dar um tiro na sua boca, se você não interessa a criança daqui, eu vou levar a criança. E quando foi hoje, no bairro Nazaré, eles foram pegos pela Polícia Militar. O pessoal ligaram para a Polícia Militar e a placa do carro já estava com o carro roubado. Foi prego os três. E chegando aqui na delegacia, pouco tempo depois, chegou mais três vítimas transeuntes, que acusaram realmente que eles foram quem roubaram eles. Só que nesse assalto de hoje tinha quatro elementos. Infelizmente não foi recuperado nada dessas vítimas, que foi celular, bolsa e os documentos, a carteira com os documentos, se há alguma importância em espécie. Mas eles, desde ontem à noite, que estavam com esse veículo praticando assalto aqui em Natal. Hércules Santos Saraiva, de 19 anos, assume o crime. Diz ter participado do roubo do carro, mas não dos assaltos no domingo. O carro foi eu. Ah, ontem você roubou, mas hoje você não assaltou, é isso? Assaltei não. Mas você estava com eles no momento do assalto? Também não, estava não. Eu vim pegar o carro agora de tarde. Ah, mas eles cometeram assaltos pela manhã, foi isso? Exatamente. O Mozaniel, ele tem participação nos assaltos? Ah, eu não sei não, estou por fora disso aí. Mozaniel Luiz Gonçalo da Costa nega ter participado do assalto. Diz que estava de carona com os amigos no domingo e que não sabia que o carro era roubado. Não tenho nada a ver com esse assalto aí não, eu sou inocente, apenas eu estava em uma laranjada. Eu estava em casa, aí eu pedi só uma carona, o rapaz aí vai me deixar lá na minha irmã, sabe? Mas não tenho nada a ver não. Assaltos assim têm sido cada vez mais frequentes. Os bandidos surpreendem os motoristas e exigem rapidez. No caso do sábado foi ainda pior, tudo porque no banco de trás havia uma criança. Ao ser ouvida, a vítima disse que por muito pouco a criança não foi levada. E que os bandidos teriam usado da violência. Houve violência? Não, violência não, houve não. Violência não. Me diz uma coisa, por que você assaltou? Por que você queria esse carro? Só para andar mesmo, andar na praia, só rolar. Só para curtir então o assalto? Não, só para dar rolar. Na delegacia, a mãe do menor, que preferiu não ser identificada, se emocionou ao encontrar o filho. Ele foi levado para o Seduc. Eu só conheço o meu filho da porta de casa para dentro. Porque a gente que é mãe, a gente não pode pagar pelos erros dos filhos, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Nenhuma mãe deve se culpar por nada que acontece com os filhos, porque nenhuma mãe manda o filho roubar, matar, fazer nada de errado. A gente como pessoas humildes, eu trabalho, faço tudo para o meu filho, para não faltar nada para ele. Ele não precisa disso, não precisa de jeito nenhum. Não conheço essas pessoas que ele estava, nunca vim na minha vida. É, só quem sofre, infelizmente. Trabalha o dia todinho para dar as coisas para o moleque que tem em casa, para que ele possa se manter. Mas ele ainda acha pouco e vai roubar para que possa matar a mãe de desgosto. Nem o dia das mães, o infeliz desse, lhe dá o prazer e lhe dá um abraço para a mãe. O problema é esse. O problema é esse. Esse não é o filho dela. O filho dela não apareceu aí porque a minha mãe já tinha sido ido para o Seduc. Agora esses outros dois, usando de muita violência. Uma criança de sete anos no banco de trás, quase que a mulher não consegue tirar eles apontando a arma. Aí fica dizendo que não, eu ia roubar para dar um rolé, eu ia dar um rolé. O problema é que a polícia não pode dar um rolé em vocês. Quando dá, aí aparece direitos humanos, aparece corrigidoria, aparece o diabacuá. Porque a polícia não pode matar bandido. Mas bandido pode matar polícia. Eu acho invocado isso, não é não? Eu acho arretado. Quando se mata um bandido, eu vou um policial aí. O cara matou porque é um policial bandido, agora mata um policial aí. É dois dias falando só. Dois dias. O drama se repete e está acontecendo com tanta frequência que a gente não sabe mais nem como dizer. Eu vou dizer até de costa. Mais um ônibus assaltado no ar. Mais um transporte coletivo que virou o alvo dos assaltantes. Apesar dos 50 passageiros que estavam dentro do veículo, os bandidos não pensaram duas vezes para agir. O assalto aconteceu por volta das 6h40 da noite do último sábado. De acordo com o motorista, dois homens pediram parada na avenida Mário Negócio. Ao entrar no ônibus, anunciaram o assalto. Segundo o motorista, que preferiu não gravar a entrevista, essa é a quarta vez que enfrenta esse tipo de problema. Uma equipe da polícia militar ainda entrou em diligências pelo bairro à procura dos assaltantes. Mas eles conseguiram fugir. Os pertences dos passageiros não foram levados. Apenas o dinheiro que estava no caixa do ônibus. Cerca de 170 reais. Eu não vou comentar não. É a mesma coisa, todo dia. Amanhã tem outro, amanhã. Amarra um ônibus para assaltar de Natal. Depois amarra outro ônibus para assaltar de Natal. Vamos ver o que é que vai fazer. Aquela história de colocar um policial dentro, isso não existe. Isso é um sonho, é uma utopia grande. Colocar um policial sempre dentro de casa, não pode. A gente não tem policiais na rua, tomando conta de nós tudo. Nós tudinho. Aí vai colocar dentro de onde? Agora, alguma coisa tem que ser feita para acabar com essa história. Tem que ser feita. Hoje em dia, a gente tem...